Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Pessoal, veja a reprise aí das cachoeiras que tem dentro da minha propriedade aqui no município de Marau. Estou com a câmera melhor, imagem melhor. Estou compartilhando novamente com vocês essas belas imagens aí. Espero que vocês gostem e acompanhem o canal. Que a qualidade dos vídeos vai melhorar um pouco mais. Estou filmando a cachoeira aqui da parte de cima. Quer dizer, cachoeira não, na verdade é várias cachoeiras. E eu estou filmando a parte de cima aqui da cachoeira. E eu vou filmar a parte de baixo. São várias cachoeiras. Olha pessoal, que coisa mais linda. Cachoeira que eu tenho aqui dentro da minha propriedade. Esse riacho aqui, pessoal, corta a fazenda. Passa dentro da fazenda. Muita água mesmo. E como eu falo sempre, falo sempre. Vou falar novamente. Você que quer adquirir uma propriedade. Você tem que ver vários fatores antes de adquirir. Mas o principal recurso que essa propriedade tem que ter é água. Com água você consegue produzir o que você quiser dentro da sua propriedade. Você quer essa cachoeira aqui, fica dentro da minha propriedade. Estou filmando a parte de cima da cachoeira. Eu vou filmar a parte de baixo para vocês verem a beleza da cachoeira. Aqui ainda a parte de cima da cachoeira. Olha aí pessoal, aqui é um pouco alto. Muito cuidado. Esse barulho que vocês estão escutando aí é da queda d'água da cachoeira. Eu vou filmar a parte de baixo da cachoeira para vocês verem como a cachoeira é bonita. Olha aí pessoal, olha. Que coisa mais linda. Olha aí. Olha aí. Muita água. 24 horas assim, olha. Enquanto alguns países do mundo, até mesmo aqui em alguns estados do meu Brasil, a falta de água aqui é enorme. Aqui eu tenho água em abundância. Muita água mesmo, olha. Coisa linda, né pessoal? Ao redor pessoal, é mata atlântica. É mata nativa preservada dentro da propriedade. É uma área privativa dentro da minha propriedade. E alguns para poder entrar... Alguns não. Todos para poder entrar nela aqui tem que ter a minha autorização. E钱 só agora. 26. Aqui está o bom. Até o remissão. E aí é da vontade. 3. Aqui está o plotinho. Vamos lá. Uma vista panorâmica Muito bonita Coisa linda né pessoal Espero que vocês tenham gostado Que acompanhem o nosso canal Como eu falei nos vídeos anteriores Vai ter muita coisa boa Muita coisa bonita de se ver Que eu vou estar sempre compartilhando com vocês Quem é inscrito no meu canal Muito obrigado Quem não é inscrito ainda Que se inscreva, compartilhe Espero que vocês gostem Do que estão vendo Por hoje é só pessoal Fica aqui o meu abraço E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau